Bem-vindo ao palco de todas as emoções. O meu nome é Diolinda. O meu sonho é um dia trabalhar no Parque Meia. Onde todos os sonhos são possíveis. Vai ser uma revista inesquecível, inesquecível. A tua menina não sabe, podia ter sido presa. Ai, como eu gostei de ser presa. Foi cá um forro a Valdol. O filme mais divertido e emocionante do ano. Parque Meia, nos cinemas.